Eu canto porque é a maneira mais forte que eu consigo imprimir a minha verdade Deus colocou isso no meu coração Cante a sua vida, cante as suas verdades, cante as suas convicções Eu sou um cantor que canta as suas experiências com Deus Se Deus me falou o que vai fazer, eu não fico imaginando Eu fico esperando Eu fico... Como está, amigo? Tale Roberto de Brasil Por aqui vamos a conocer a habitación de Tales De momento... Permiso Ah... Me mira Algo estranho está acontecendo comigo É a primeira vez que supe que Tales não esperava esse tipo de sonido em um cantante cristiano. Você está bem? Meu coração está... me sinto... Fogo. Fogo, ok. Tales é excelente em todas as áreas, que canta incrível. Teraceiro Zinhoном. O Kabuран deve ser um programa sobre praticantes ferramentas. Daneira! E aí! Tranquilhe você! Tranquilo, isto aqui! Tanto bom! Tranquilo porque o poquito é o prazo do sceneiro. Em contato com meu telefone. Coração e tentele a vocês.